Namastê, aqui é a Ayla Pacheco e eu te convido para se sentar com as pernas cruzadas e a coluna ereta para que possamos iniciar mais uma prática de yoga. Coloque os dedos indicadores e polegares unidos, as mãos apoiadas sobre os joelhos e feche os seus olhos projetando todo o seu olhar e toda a sua consciência para dentro, para o seu coração. A sua respiração é a sua primeira ferramenta para se conectar com você. Então, perceba neste momento como ela está fluindo de uma forma profunda, completa, consciente. Inspira e expande todo o seu aparato respiratório se preenchendo de luz e expira puxando o seu abdômen para dentro. Tampe a sua narina direita com a mão direita e respire somente pela narina esquerda. Eu quero que você inspire contando até cinco e expire contando até cinco. Inspire expandindo o abdômen e expire retraindo. Se o tempo de cinco segundos for muito longo para você, diminua. Se ele for muito curto, aumente. Adapte este exercício ao seu tempo e absorva todos os benefícios de se conectar com a energia universal, com a força vital do amor e da vida. Após a próxima expiração que fizer, troque a mão e a narina que você está utilizando e faça o mesmo exercício para o outro lado. Sentindo a força do prana, da energia vital, preenchendo os condutos respiratórios, alcançando os pulmões, iluminando internamente todos os seus órgãos abdominais internos e expandindo essa energia a todo o seu eu. Muito bem. Após a próxima expiração que fizer, una as palmas das suas mãos, uma com a outra, em frente ao peito e continue a sua respiração consciente. Neste momento, eu quero que você identifique dentro do seu coração algum sentimento, pensamento ou energia que você precise transformar. Por exemplo, caso você sinta que está ansioso, você vai repetir interiormente para si a qualidade oposta a esse sentimento. Por exemplo, eu sou paz, eu sou calma, eu sou tranquilidade. É como se você conseguisse um antídoto para combater algum mal que neste momento lhe aflinge. Então, repita este mantra interiormente para si com força e poder por alguns instantes. Agora, passe suas pernas para trás e deixe seus joelhos afastados um pouco além da linha dos quadris. Coloque as mãos na região lombar, gire os ombros para trás e inspire profundamente e ao expirar, deixe as mãos deslizarem pelas pernas. Se você sentir que essa postura está fácil, você pode aproximar as mãos dos calcanhares. E se ainda estiver difícil, mantenha suas mãos nas suas coxas ou nos quadris, realizando o strassana, a postura do camelo. Na próxima inspiração, volte o seu tronco e coloque a planta do seu pé direito no solo à frente do seu corpo. Você vai colocar a palma da mão esquerda ao lado do pé e vai inspirar, elevando o braço e olhando para a sua mão lá em cima. Se você sentir que essa posição está fácil, você pode esticar a sua perna que está atrás. Ou, se você sentir que essa postura está difícil, mantenha o seu joelho no chão. Inspire profundamente, expire baixando a sua mão para o solo e, então, eleve o seu tronco. Você vai esticar a perna direita para frente e vai gradualmente flexionando o seu joelho direito para frente, baixando os seus quadris em direção aos calcanhares, alongando a parte interna das suas coxas. Inspire profundo, volte o tronco, volte o quadril e vamos trocar as pernas. Coloque a planta do pé esquerdo no chão, a palma da mão direita ao lado do seu pé e, então, inspire olhando para a sua mão lá em cima, esticando a perna direita para trás, se você sentir que está fácil, ou mantendo o joelho no chão, se você sentir que está difícil. Inspire profundamente, permanecendo um pouco mais. E, em seguida, esticando a sua perna esquerda para frente, expire e eleve os seus braços ao lado das orelhas. E, ao expirar, colocando a planta do pé esquerdo no solo, vá abaixando os seus quadris, aproximando a região pélvica dos calcanhares, alongando a parte interna das coxas. Sinta toda a ativação dessa região e sinta que, quando você se movimenta no yoga, você integra corpo e mente e absorve emocionalmente toda a superação, toda a força e dinamismo. Ao inspirar, você volta o seu tronco e, então, você vai unir os seus joelhos, vai descansar o seu tronco na postura da criança, descansa, descontraindo toda a sua coluna. Embalássana. Relaxe, solte-se. Descontraia completamente. Volte, desenrolando a sua coluna calmamente. E agora, vamos ficar de pé. Coloque seus pés unidos, as mãos unidas em frente ao peito e feche seus olhos. Sinta o seu centro de equilíbrio, de autoconsciência, sendo ancorado no agora. A postura do yoga representa a sua postura perante a vida. Então, abra o peito, ergue a sua cabeça. Tenha consciência e presença no sagrado e milagroso momento mais importante da sua vida. O aqui e agora. Eu quero que você abra os olhos e concentre o seu olhar em um ponto à sua frente. Você vai esticar o braço direito e vai segurar o dorso do pé esquerdo atrás do seu quadril. Caso você ainda não consiga segurar o seu pé, deixe as mãos unidas em frente ao peito e somente mantenha o joelho flexionado com o pé próximo ao quadril atrás do seu corpo. Mas se você já conseguiu segurar o pé, vá gradualmente erguendo sua perna, esticando-se, alongando-se. E quando chegar no seu ponto máximo e ao mesmo tempo mais confortável, mantenha. a postura do bailarino. Inspire profundamente, solte o ar voltando, o seu pé para o solo e vamos realizar o mesmo movimento para o outro lado. Estique o seu braço esquerdo para frente, segurando com a mão direita o dorso do seu pé direito ou deixando somente a perna flexionada com o pé próximo ao quadril. Então, inspire profundo e ao expirar, ergue a sua perna até onde for possível. Respeitando o ritmo e o tempo do seu corpo, mantenha. Muito bem. Inspire profundamente, solte o ar unindo os seus pés novamente. Respire profundamente, expire elevando os braços lá em cima. Expire descontraindo o seu tronco para frente, aproximando a testa dos joelhos. Relaxe. Relaxe. Na próxima inspiração, desenrole a coluna, voltando o seu tronco. Eleve por último a cabeça. E nós vamos manter os calcanhares unidos e vamos afastar os pés lateralmente. Transfira o peso do seu corpo para a pontinha dos dedos dos pés. Flexione seus joelhos e gradualmente vá abaixando os quadris até se sentar sobre os calcanhares. Feito isso, sente-se ao chão. E confortavelmente, deite-se, afastando as pernas e os braços para os lados, fechando seus olhos e relaxando completamente o seu corpo. Eu quero que você simplesmente se entregue e permita que este mantra relaxe cada parte do seu corpo cada vez mais e mais profundamente. Se inscreva no canal. E ative o nosso 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 canal. E ative o canal. E ative o nosso canal. E ative o canal. Amém. 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 Comece gradualmente a trazer a sua consciência ao momento presente, movimentando os pés, as pernas, as mãos, os braços, movendo todo o seu corpo, alongue-se, desperte-se, sorria, volte em paz e sente-se no solo com as pernas cruzadas, unindo as mãos em frente ao peito, arquivando no seu coração todos os benefícios dessa prática, com gratidão e reverência à sua essência. Namastê